2012 é ano de eleições municipais e esse processo já se iniciou e a primeira parte desse processo trata-se das convenções partidárias de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral os partidos tem até o dia 30 de junho para realizações das convenções nós viemos aqui no cartório eleitoral de Cacoal para conversar com a pessoa responsável que vai nos falar como os partidos e os futuros candidatos devem proceder conforme o calendário eleitoral a gente está bem no período das convenções que vai de 10 de junho a 30 de junho encerra nesse sábado então que é o último dia para os partidos fazerem as eventuais coligações e decidirem ser os candidatos o prazo máximo para eles apresentarem essas coligações essas eventuais coligações e o registro de cada candidatura então as pessoas costumam deixar para o dia 30 a convenção e dia 5 o registro mas não é dia 5 é até o dia 5 então se a convenção for amanhã o partido a coligação já pode os candidatos se reunir se organizar baixar o sistema da justiça eleitoral que é o CANDEX e começar já a trazer a documentação posteriormente esses registros outra questão bastante importante no processo a questão das propagandas eleitorais como que vai ser isso como que vai acontecer isso aqui no município de Cacoal é então depois do registro depois do dia 5 dia 7 de julho pelo calendário eleitoral é o dia oficial de início da propaganda eleitoral quando os candidatos os partidos vão estar trabalhando no convencimento do eleitor então a partir desse período existem várias condutas que são permitidas proibidas a legislação é bastante específica então nós vamos fazer uma reunião com os representantes de partidos e coligações numa data posterior ao registro que a gente ainda não sabe quem é candidato não sabe quem é quais os partidos vão coligar oficialmente não existe nada ainda a partir do momento que a justiça eleitoral recebe o requerimento de registro de candidatura e o DRAP dos partidos aí é que a gente pode dizer oficialmente que existem tais candidatos e tais coligações e tais partidos agora qualquer dúvida ou cartório ou tribunal ou regional eleitoral está à disposição? com certeza assim qualquer pessoa até que não está participando ativamente como candidato ou está afiliado a algum partido pode acompanhar a gente tem um link no site do TRE do TSE só com o nome eleições 2012 lá como eu estava te falando tem todas as legislações todas as resoluções dos tribunais tem normas, formulários e o principal que é o sistema para registro de candidatura chama CANDEX que é o sistema registro candidaturas módulo externo o nome dele é CANDEX então os partidos, os candidatos tem que baixar esse sistema no computador preencher, ele é bastante simples é um programa desenvolvido de uma forma bem bacana mesmo a gente fez treinamento como se fosse candidato como se fosse partido preenchendo e aí a partir da geração de um documento, de uma mídia ele vai trazer essa papelada toda no meio físico e na mídia aqui até as 19 horas do dia 5 e aí e aí